E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai plantar rabanete. Faz tempo que eu estava querendo essa semente de rabanete cherry belly. Ela é bem pequenininha, é um rabanete bem pequenininho, então é muito bom para plantar em jardineira. Até coloquei aqui já a data e o nome para não precisar ficar abrindo um arquivo no computador para ver quando foi que eu plantei. É a primeira vez que eu vou plantar esse tipo de rabanete e espero que dê certo. Vou plantar direto, não vou colocar na sementeira não. Então assim, a terra aqui está um pouco seca porque o sol foi embora agora há pouco, mas aqui embaixo ela está úmida. Vamos abrir um espacinho assim, vamos ver, plantar de três assim. Não sei se o espaço está bom, vou plantar de três assim. Então fiz aqui nove covinhas. Deixa eu mostrar aqui para vocês as sementes. As sementes elas são iguaizinhas àquele rabanete que a gente já plantou aqui no canal. É normalzinho mesmo. Eu vou colocar duas sementinhas. Eu ia colocar só uma. Só que eu vou colocar duas, porque vai que uma não nasce. Então eu vou colocar duas. Vou pegar mais duas aqui. Duas. E aí depois, se caso nascer as duas, a gente arranca que estiver mais fraquinha, que parecer mais fraquinha. Aqui as duas sementinhas. E a gente cobre bem levemente assim, só para cobrir mesmo, tá? Sem apertar, porque a terra tem que estar bem fofinha para poder ajudar a se desenvolver. Então, plantei aqui, fiz nove covinhas e coloquei duas em cada. Assim que crescer, a que estiver mais fraca, a gente tira, tá? É isso aí. Agora é só esperar. Vamos ver quantos dias. Hoje é dia 25 do segundo. Vamos ver quantos dias vai demorar para começar a aparecer aqui na terra. Ah, pessoal, só um detalhe. Essas duas floreiras, elas pegam o sol da manhã em um sol bem forte. Então eu vou fazer aquele mesmo esquema que eu fiz com as cenouras. De colocar um plástico. Para poder ajudar a manter a terra úmida. E aí tem esse buraquinho aqui, então não vai ficar assim abafado. E vai fazer aquele efeito estufa e até vai ajudar a semente a nascer mais rápida também. Esse aí, espero que dê certo. Vamos ver se vai, em quantos dias, ela já vai estar aparecendo aí na terra. Gente, olha isso. Hoje é dia 26. Agora são quase 4 horas da tarde. Eu coloquei ontem, era tarde também. Então faz o que? 24 horas, mais ou menos. Um pouquinho mais que isso. 25, 26 horas. Ou não sei, gente. Eu estava regando aqui e olha isso. É a semente do rabanete. Já está germinando. Olha isso, gente. Não estou acreditando. Eu falava que eu ia vir ver no dia seguinte. Eu falava brincando, porque isso não existe. Mas agora estou vendo que existe sim. Vou continuar vindo no dia seguinte. Plantar no dia e vim no outro dia. Para ver se já nasceu. Porque olha que não vou desistir. Eu estava regando aqui agora e acho que a semente subiu. Olha a pontinha dela nascendo. Olha só. Hoje, dia 28, já começou a aparecer os meus rabanetes. Olha só. Não sei se vai dar para ver. Está muito sol aqui. 8 horas da manhã. 7 horas da manhã o sol já estava estralando. Vamos esperar mais um pouquinho. Olha só. Só para atualizar vocês. Hoje é dia 29 de maio. Os bonitinhos já cresceram os rabanetes. Eu acho que eu já vou posicionar eles no lugar certinho. Porque já dá para ver aqui. Que alguns estão mais fraquinhos. Outros nem nasceram. Alguns estão maiores. Olha esse daqui que grandão. Os mais feinhos, que nem aquele ali, eu vou descartar. E vou colocar os mais bonitinhos. Vou arrumar ele bem bonitinho aqui. Porque não dá para deixar um do lado do outro. Porque pode ser que não nasça. Não sei. Nunca plantei esse tipo. Ele é pequenininho, mas eu não sei que tamanho ele pode chegar. Então, eu vou colocar eles no lugar certinho. E aí, depois eu vou mostrando para vocês. Olha só, pessoal. Hoje é dia 5 de junho. Faz 10 dias que eu plantei o rabanete. Olha só as folhinhas. Como já estão. Olha só, pessoal. 12 dias do meu rabanete. Olha que coisa linda que está. Está crescendo muito bonitinho. Isso aí. Eu venho mostrar para vocês. Agora, eu não sei se eu já solto no canal ou se eu espero a colheita. Porque creio que hoje é dia 7. 7 do 6. Creio que no dia 25 do 6. Acho que já vai dar para colher. Porque o rabanete, ele demora mais ou menos um mês. Olha só como está lindo. Doze dias. Doze dias. Doze dias. Tchau. Tchau.